Esse aqui é o Pedro, do Flamengo, que ontem foi convocado pela seleção brasileira, o artilheiro da Taça Libertadores da América e aproveitou a oportunidade para fazer o pedido de casamento para a sua namorada. Olha só que bacana, uma ocasião muito especial em que a namorada agora vira noiva, futura esposa desse craque aí, o Pedro. Ela se chama Fernanda Nogueira, é psicóloga e atriz e trabalha com psicologia infantil voltada para crianças de autismo. A menina faz um trabalho excepcional. Olha, eu estava dando uma olhada hoje para a pesquisa sobre a carreira dela, a profissão dela, os trabalhos que ela desenvolve, é de tirar o chapéu. A moça é uma pessoa e tanto, viu Samuel Sinto? O Pedro também tem esse engajamento, tanto é que quando fez alguns gols aí pelo Flamengo, foi até tema de reportagem que ele fazia a comunicação em Libras, né? Muitas pessoas até não entendiam, né? Ou não entendem a linguagem de Libras. E o Pedro também tem esse engajamento. Parabéns aí, é um grande jogador, é um jogador que tem uma característica diferente. É o verdadeiro centro avante nato, né? Então tomara que ele cumpra a sua missão aí também, agora representando o Brasil. Com certeza. Você falou aí, é tudo, eu acho que é essa proximidade, né? Dois corações que fazem trabalhos, causas sociais que se juntam aí. A gente vai ouvir, vale a pena aqui, o momento em que ela recebe o pedido de casamento do Pedro. Não, nem um pouco, principalmente por ser um dia, esse dia, né? Mas, que nem eu falei na oração, acredito que foi um dia separado por Deus. E eu tenho certeza que Deus tocou no coração do Pedro para que esse dia ficasse mais especial. Porque é um momento que vai estar marcado, né? Para o resto da tua vida, a tua primeira convocação para a Copa. Acredito que em nome de Jesus vão acontecer muitas ainda. E eu realmente não esperava. Eu não sei nem muito o que falar. Ah, eu acho que para ficar marcado mesmo, né? Na história desse dia. Porque é um dia especial, então eu deixei esse dia mais especial ainda por ser a convocação, a primeira convocação para a Copa. Um sonho que eu realizei desde criança. E ela vem me ajudando bastante a me tornar um homem de Deus, a me tornar um grande profissional também dentro de campo. Nos momentos difíceis ela me ajudou também. Então, eu creio que hoje é um dia para ser lembrado para sempre. Então, eu quis deixar essa data ainda mais especial. Felicidade aos pombinhos aí, né Samuel Cinto? Bonito demais da conta. Tá doido, senhor? Bacana. Uma combinação muito legal. É isso aí.